Coloquei o nome na minha búfala de Creuza. Olha o que você tá fazendo, vó. Racha fora daqui. Você viu ficar com o nome de vaca em mim? Deu o nome na vaca? Esse é papel de homem, não, é? Papel de mulher. Não tem luz aqui nessa casa, não? Tem luz. E eu pago luz aqui naquela vaca horrorosa, hipopótamo. Nem nome aquilo não tem. É uma homenagem que eu fiz pra senhora. Ah, puta que pariu. Que homenagem? Que homenagem é essa? Não era assim, não. A senhora tá xingando palavrão. Uau, dá vontade de xingar mesmo. Pensei que a senhora achava bom. Eu achava bom é quando você nem tatuagem cê tinha. Depois que você começou a pôr essas tatuagens no corpo, você só caiu a cabeça, Gustavo. Que que é isso? Açaí. Não faz mais porque é só obrigação. Eu vi fazendo janta pra você aí. Sorvete pequenininho que é isso aí? Açaí. Sorvete não. Cala a boca. Ah! Que nojo, Gustavo. Que castiga, Gustavo. Você trouxe bolso de vaca pra mim, Gustavo? Aduro pras plantas. Você não é gente mais não, Gustavo. Ah, eu já até entreguei minhas mãos de Deus.